Secretário Alberto Pessoa, e aí o São João de Maracanã, ouvindo, hein? Vem, o senhor João de Maracanã vai ser uma edição muito nova, com novidades para o povo. Hoje vai ter um desfile esse ano, né, na cidade. Os moldes acontecem lá em Gramado, no Natal, vamos fazer um desfile de todas as quadrilhas e todos os agentes culturais que vão participar do São João. Programação, quando é que vai ser? Começar no mês de julho, né? A data tá ainda, vamos definir agora com o Ministério do Turismo hoje, essa viagem de hoje. Tem dinheiro? Tem dinheiro próprio, dinheiro dos empresários, mais empresarial, então conseguindo. Com relação ao PR, como é que tá a discussão aí sobre sucessão já? É, sucessão municipal, nós temos compromisso com o PMDB e de marcharmos juntos, né? Todos aqueles partidos que disputaram, mandaram, passaram pra goleador, estamos trabalhando pra ficarmos todos juntos e indicar um candidato só. Quem tiver melhor colocado. Capitão Wagner é o nome do PR? Capitão Wagner é o nome do PR, mas não será, não é obrigado a ser o nome que vai ser excluído pela maioria dos fatos.